O acidente aconteceu na PR-180, rodovia que liga a Boa Vista da Aparecida Cascavel. A Fiat Doblô da Prefeitura transportava cinco pacientes para realizar exames e consultas. Eles ficaram levemente feridos e foram socorridos pelo SEAT. Jéssica Dutra, de 26 anos, Cleonir Neves, de 40 anos, Neuci Gotes, de 64 anos e Alfredo Gotes, de 67 anos, foram encaminhados à UPA de Cascavel. Já Vanessa Dutra, de 23 anos e que estava grávida, foi encaminhada ao hospital universitário. O condutor da Doblô, Jonathan Tinelli, não se feriu e disse em entrevista que um veículo à sua frente freou bruscamente. Ele tentou desviar para evitar a colisão, mas o carro acabou rodando na pista e capotou. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual.